Vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News Galera, esse vídeo é atendendo a pedido de inscrito Para eu falar sobre o cartão virtual Carme Stephens Bom, então vamos tentar ajudar a você conseguir idealizar o cartão de crédito virtual Carme Stephens Para poder fazer compra com o seu cartão E o cartão Carme Stephens, não só ele, mas com todos os outros cartões É ótimo você usar o virtual para fazer compra principalmente na internet Então vamos lá, que é o seguinte galera Primeiramente o cartão Carme Stephens, o aplicativo Carme Stephens Está tendo bastante bug, não só o cartão como o aplicativo Isso depende de muita coisa e onde você vai usar Inclusive, às vezes tem gente que não consegue usar o cartão Nem mesmo quando ele está cadastrado na carteira digital Ou na hora de fazer uma compra em aproximação Isso aí, às vezes é erro do sistema Bugs temporário, que pode ser N coisas Uma das coisas pode ser internet, o IP Às vezes pode ser também, se for no aplicativo Pode ser o smartphone, pode ser o sistema operacional Enfim, pode ser várias coisas Mas sempre é temporário Inclusive pode ser até programa de recebimento de SMS Que eu vou abordar no vídeo, ok? Então vamos lá Bom, primeiramente o seguinte Você foi aprovado com o cartão de crédito? Espera ele chegar na sua casa primeiro para você desbloquear Nunca desbloqueie um cartão de crédito quando ele estiver em trânsito Afim de usar o virtual Porque você quer, né? A sua ansiedade ou você está precisando Você quer usar o virtual, você vai desbloquear Então não desbloqueie Espera chegar o físico primeiro na sua casa Para você desbloquear e usar o virtual A não ser que raro tem cartões que você consegue Usar o virtual sem desbloquear o físico Isso pela primeira vez, ok? Pela primeira vez Desbloqueio pela primeira vez Não aquele bloqueio temporário Bom, então vamos lá Você está com o seu cartão em mão E ele já desbloqueou pela primeira vez Você tem que fazer o seguinte Você tem que fazer login no seu aplicativo Uma vez fazer login no seu aplicativo Você tem que ver se o token está ativo E aí para você ver se esse token está ativo é fácil Uma vez, claro, você logado Na primeira faça do aplicativo Lá no canto superior, ok? Tem um íconezinho, um avatar Você clica ali Aí vai aparecer várias palavrinhas E uma das palavrinhas é segurança E aí você clica em segurança Aí vai abrir o token Se tiver assim, escrito inativo Você não vai conseguir gerar o seu cartão virtual, ok? Então você tem que ativar Ele tem que ficar assim, ok? E aí uma vez assim Você consegue gerar o seu cartão e usar ele Bom, para isso, para você fazer o token Você tem que fazer o seguinte Só clicar ali Esse aí está inativo Então você tem que ativar ele Aí você clica nessa setinha Aí vai aparecer para você tirar a sua selfie, ok? E aí o seguinte Acontece que a sua câmera não está atualizada Ou ela não está em aceite para você usar Nesse caso a câmera no aplicativo Daquela vez ali que você quer usar ela Aí o que você tem que fazer Você tem que ir em configurações do seu smartphone No iOS chama ajuste Mas aí você vai em configurações E ela é em configuração Você procura lá aplicativos Clica em aplicativo Acha o aplicativo Carme Steff Clica nele E aí vai em permissões, ok? Quando você ficar em permissão Vê lá se ele está permitido a câmera Se tiver permitido Durante o uso Retira E coloca Perguntar sempre Se não tiver nada Coloca sempre Perguntar sempre, ok? Bom, clicou ali Perguntar sempre Você vai lá no aplicativo E aí clica para poder então tirar a tua selfie Quando você clicar Ele vai pedir para você ter a permissão Da câmera E você vai colocar assim Apenas uma vez Você clica apenas uma vez, ok? Porque toda vez que você for fazer Ele vai pedir a permissão Você coloca apenas uma vez Aí você clica ali E aí vai abrir a câmera E você vai tirar então A sua selfie Agora lembra que eu falei do SMS? Pois é Também está tendo problema No envio do SMS Que inclusive pode ser problema Sistema da Pfisa Que não está conseguindo enviar o SMS Sistema deles lá E pode ser você também Que pode não estar conseguindo receber SMS Porque o SMS Ele pode ter problema No envio Ou no recebimento, ok? Isso é problema do sistema da telefonia Bom, aí é o seguinte Você aguarda chegar O númerozinho ali do código No seu SMS Se não chegar Vai tentar E se não chegar Se você não conseguir Depois de muito tempo Dor de cabeça Não conseguiu Aí você tem que ir Em uma loja Pfisa Carmen Steffen Pode ser pernambucana Pode ser loja Pfisa Aí você vai ter que ir A uma loja Ou ligar para ele E falar o que está acontecendo Ok, galera? Que aí pode ser A questão com problema sistêmico Ou até mesmo você Ok? Você de repente pode ter Sem querer Colocado lá Bloqueado aquele número E não está recebendo SMS Ou a sua telefone A sua operadora de telefone Também pode estar com problema De envio de SMS Ou nesse caso O sistema da Pfisa Pode estar também Tendo esse problema Então são várias coisas Que podem acontecer Então você tem que tentar Ver onde é que está Ou se é o problema seu Que está bloqueado Ou se a sua operadora Não está recebendo SMS Não está recebendo Ou ela não está enviando SMS Enfim, aí você tem que entrar Em contato com eles E o certo mesmo Conforme eles mesmo Pedem no aplicativo Você ir na loja E lá na loja Você já se identifica lá Ele já tira Selva já faz tudo certinho E ativa o token Ok? Então tá aí galera Esse é o que eu tenho Que passar para vocês Eu não sei se eu ajudei Espero ter ajudado Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo E galera É esse passo todinho Tá? Se você ficar Esqueci uma coisa Revisa o vídeo Que aí talvez você consiga Gerar o seu cartão virtual O Carme Esteve E usar ele Valeu galera E boa sorte